Bebo cerveja gelada Saio cantando o pneu com a cara cheia em qualquer esquina Depois grito deste jeito Oh, Lumeirá Babão Sou um cara sem juízo, um menino grande e apaixonado Na capital dos repúblicos derramado nessa paixão Eu sou esfora batida e não tenho medo de tempestade No dia que tô maluco, só tô na contramão Tomo pinga com carquejo, fumo cigarro e subo na mesa Meu amor me deu fora e eu vivo nessa situação Preciso mudar de vida, encontrar alguém pra me dominar Mas sei que não vai ser fácil Passar esse irmão Oh, Lumeirá Babão Oh, Lumeirá Babão Oh, Lumeirá Babão Oh, Lumeirá Babão Oh, Lumeirá Babão